O acidente aconteceu no rio Meghna, a 50 quilômetros da capital Dhaka. A balsa transportava aproximadamente 200 passageiros quando afundou em menos de dois minutos. A primeira tentativa de retirar a MV Miras do rio não teve sucesso. Os mergulhadores trabalharam durante toda a noite para retirar os corpos. O diretor da Autoridade de Transporte Marítimo de Bangladesh, Sansudoha Kandakir, informou que ao menos 40 pessoas conseguiram se salvar. Em Bangladesh, as balsas costumam transportar um número de pessoas muito acima do permitido oficialmente.